Você já ouviu falar, já ouviu falar em exercícios isométricos? Eu tenho feito, tô gostando muito. São atividades que trabalham os músculos sem exigir muita movimentação. Pois bem, o estudo britânico aponta muitos benefícios nesse tipo de treino. Um dos principais é o combate à hipertensão, um vilão que ameaça a saúde de 30% dos brasileiros, Tice. É verdade, anônimos e famosos estão descobrindo essas e outras vantagens nessa forma de se exercitar. Além de controlar a pressão arterial e manter o corpo em dia, a isometria promove equilíbrio e disposição. Veja agora na reportagem da Samara Bastos. Ter o corpo definido é o sonho de muita gente. E isso é possível, mas tem que ter, literalmente, resistência. A influenciadora Jade Picom tem o corpo esculpido, principalmente o abdômen. Ela contou o segredo, uma série de abdominais intercalados com prancha em uma bola. Outra celebridade que está com o corpo em dia é Grazi Massafera. A atriz alia yoga com exercícios de musculação e de isometria. Os exercícios isométricos são aqueles em que há contração muscular sem movimentos. A pessoa fica parada em uma posição específica durante alguns minutos. Os mais comuns são a prancha e o agachamento. Porque é uma forma interessante da pessoa melhorar a sua força muscular sem necessariamente estar com um peso. Geralmente, os movimentos da isometria, a gente vem trazendo mais para o final do movimento. Então, vamos trazer um exemplo aqui para você. Imagina um agachamento. A gente vai fazer um agachamento 10 repetições. E no último movimento, a gente mantém ali na isometria, que é para fechar com chave de ouro aquele grupo muscular. Apesar de ficar imóvel, o exercício exige muito do corpo. Se ficar alguns segundos nessa posição já é dolorido, imagina passar mais de 4 horas fazendo prancha. Parece impossível. Mas uma canadense de 58 anos ficou na mesma posição 4 horas, 30 minutos e 11 segundos. Ela quebrou o recorde mundial de maior tempo na categoria feminina. Achou pouco? Então, olha este atleta. O australiano Daniel Scali ficou 9 horas, 30 minutos e 1 segundo, sem descanso. Além de ajudar na definição do corpo, os exercícios de isometria são grandes aliados para a saúde. É o que revelou uma nova publicação feita em uma revista científica britânica. A pesquisa analisou 270 estudos feitos durante 30 anos, com mais de 15 mil pacientes. A conclusão é que a modalidade ajuda a controlar a pressão arterial. Quando você está fazendo exercício que tem aquela contração do músculo, os vasos estão comprimidos. Quando você para, há um relaxamento. Isso produz substâncias vasodilatadoras que fazem regular a pressão para baixo. Na prática, a pressão arterial é a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para circular por todo o corpo. Quando a pressão está alta, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. No Brasil, cerca de 30% das pessoas têm hipertensão. A pressão alta é uma doença e ela provoca riscos como infarto, como derrame, como a insuficiência cardíaca, como a perda de função dos rins. É a maior causa de diálise em nosso país, é a pressão alta. Os resultados da pesquisa foram observados em pessoas que praticavam a isometria em sessões com quatro séries de dois minutos cada, três vezes por semana. Roseli incluiu a prática no dia a dia há quase dois anos, quando começou a fazer pilates. Para mim conseguir mais equilíbrio, para mim conseguir fazer as coisas mais fáceis em casa, eu achei que eu melhorei demais, que eu fiquei mais centrada. Meus movimentos são mais fáceis agora, eu tenho mais domínio no corpo. Exercícios de isometria têm ganhado cada vez mais adeptos nas academias. Muitas pessoas já perceberam na prática que esse tipo de exercício pode trazer resultados mais rápidos. Além de melhorar a postura e aumentar a resistência física, com a isometria, o risco de se machucar é menor. A atividade física pode entrar nesse contexto da pessoa já estar praticando a atividade física, estar no movimento do peso. E ao final dessa série, ela pode se utilizar da isometria para gerar um estímulo final daquele músculo, sem que cause necessariamente alguma lesão por estar com o peso sofrendo o impacto daquela articulação. A Lita aderiu aos exercícios de isometria há seis meses. Os resultados apareceram na dança, a área que ela se profissionalizou. A isometria me trouxe mais força e hoje eu consigo na dança sustentar mais os braços, sustentar mais o corpo, tenho mais flexibilidade também. Para conseguir os efeitos desejados, a isometria precisa fazer parte de um conjunto de hábitos saudáveis. Lembrando que o exercício isométrico deve fazer parte de um grande contexto de planejamento, onde você inclui musculação, onde você inclui exercício aeróbico e agora entra essa nova ferramenta, que é o exercício isométrico para controle das doenças cardiovasculares. Aos 62 anos, Roseli está com os exames em dia e sabe que o exercício ajuda nessa corrida por uma vida longa e saudável. Eu sei que com o tempo todo mundo vai ter algum problema, principalmente de depressão. Então eu, para me prevenir, começo a fazer desde agora, né? Para ver se eu consigo apossegar essa parte de eu precisar tomar remédio. Eu me cuido agora para colher na frente, né? Para mim ter uma vida melhor.